Uma consulta pública feita pela internet definiu quais seriam as 78 obras mais importantes para as cidades atingidas pelo rompimento da barragem da Vale há três anos. Só a cidade de Brumadinho, a mais atingida, vai receber um bilhão e meio de reais da mineradora. A empresa tem 90 dias para elaborar os projetos das obras e começar o serviço. Tecnicamente criar as estruturas e a partir daí começar as construções. Brumadinho, o município mais atingido pelo rompimento da barragem, vai receber a maior parte dos recursos, um bilhão e meio de reais. As obras foram definidas em consulta pública pelos moradores dos 26 municípios banhados pelo rio Paraopeba que sofreram os impactos do rompimento da barragem de Córrego do Feijão. Na primeira fase serão executados 78 projetos, 27 deles aqui em Brumadinho. Os recursos deverão ser aplicados em centros de saúde, melhorias na área urbana, recuperação e construção de estradas e pontes. Houve uma ampla divulgação, cerca de 10 mil pessoas se dispuseram a participar dessa votação. Sem dúvida uma participação muito significativa. A entidade que representa as cidades atingidas não ficou satisfeita. Para o coordenador, a consulta pública feita na internet excluiu muitos moradores e comunidades ribeirinhas. A consulta pública, ela foi feita pela internet. As pessoas que têm menor nível, menor grau de instrução não conseguem fazer isso sozinhas. E no fim das contas, muitas comunidades duramente atingidas simplesmente não conseguiram votar porque não têm acesso à internet. Em nota, a mineradora Vale disse que está empenhada em reparar integralmente os danos causados aos moradores. Essa semana, bombeiros retomaram as buscas pelas seis vítimas, que continuam desaparecidas desde o rompimento da barragem da Vale, há três anos, em Córrego do Feijão. Um crime que deixou 270 mortos. Um crime que deixou até alguns anos, você jáστε, até alguns. Obrigado.